O Daniel é o amor dela, então é o cara que ela é realmente apaixonada, é o amor do coração. O Kai, o personagem do Cauã, é aquela coisa que você não explica, é aquela tensão, sabe? Que acontece com todo mundo, de você ter uma pessoa que você, às vezes, nem dá nada por ela, mas você sente alguma coisa que você não sabe explicar. E o Jonatas é aquele cara parceiro, amigo, que está ali dando aquele apoio, aquele suporte num momento difícil e que ensina ela a lidar com a Terra. Então eu digo que esse é um amor racional, sabe? É o fraterno. O meu grande desafio nesse trabalho é justamente separar e mostrar como ela lida com esses três, vamos dizer assim, amores. Não necessariamente são três amores românticos, mas mostrar essa diferença, porque a Aline é muito verdadeira e com cada um ela tem a sua verdade. No PEG, o que acontece, ele ajuda muito a mãe dele. Ele é muito... ele é forte, corajoso, ele vai ser muito engraçado e vai aprontar muito. O Daniel conhece a Aline porque o pai dele, Antônio La Selva, pede para que o Daniel negocie as terras de Aline. Então o Daniel vai ao encontro de Aline e, de repente, se encanta pela força dessa mulher, pela integridade dela. Então a partir daí ela abre uma porta, um novo mundo para o Daniel, que se apaixona completamente por ela. Olha, o que eu diria para a K1 e para a Paulo é que lutem, lutem bastante, porque o amor de Daniel e a Aline está escrito nas estrelas. Então é difícil, é difícil competir, né? Então, assim, lutem, lutem. Não, mas são dois parceiros de cenas que eu admiro bastante e a Bárbara é uma atriz, uma mulher maravilhosa que eu admiro muito. E é uma figura masculina forte ali para tentar ajudar de alguma forma, não só nesse momento complicado da perda do marido, mas também a ingressar de vez nesse universo agro, né? Então acho que essa reaproximação começa a aquecer um pouco mais o coração ali e essa paixão volta à tona. E ele, por conta dessa situação toda, não pode mostrar, imagina, né? Ele está num momento super difícil, super delicado. Ele vai guardando até, vocês vão assistir... Ela é uma vilã misteriosa e ela também é surpreendente. Em alguns momentos a gente vê essa vilã sem saber lidar com o problema da filha, né? E sofrendo com isso. Eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto. O elenco está muito incrível, a história é muito instigante, muito interessante. A minha personagem, eu estou apaixonada. Ela fala sobre vício em remédio, conflitos familiares, saúde mental, relacionamento virtual. E a gente tem muito pra contar. A graça é essa menina que é uma princesa, que foi criada ali dentro daquele universo, que sonha em casar, ter filhos e ter a família perfeita. Que o Daniel é o homem perfeito pra vida dela. E ela tem uma cabeça muito fechada em relação a isso, sabe? Então ela vai ali muito determinada atrás do sonho dela, do que ela quer. Ela ama ele, mas ela é aquelas mulheres que amam, mas se priorizam. Na verdade, eu acho que isso é muito dos tipos de relações do futuro, né? E eu acho que o Valcê, ele como sempre, ele consegue olhar pro futuro e fazer se tornar presente de uma forma genial com as novelas dele. Mas ele é um cara apaixonado por ela, ele é apaixonado por ele. Mas ela também tem os seus prazeres dentro do mundo dela. Ela é uma mulher que lida, que ela vive num mundo muito masculino, que é esse mundo do agronegócio. E ela é uma mulher muito forte e que lida com isso de uma forma incrível, assim. E talvez a fragilidade dela seja essa, de achar que essa família e dessa paixão e essa proteção que ela tem que ter à família, ela acaba se desprotegendo também, porque ela acaba sendo submetida ali pelas agressões do marido. Quando ele bebe, basicamente, ela aparece e ele agride quem ele ama. E a gente agride as pessoas que a gente ama, a gente agride a natureza, os bichos. Depois que acontece, ele vê o que ele fez, assim. Eu acho que depois que essa violência se externa, eu acho que ele percebe e ele sofre com isso. Eu acho que isso é uma chance que eu acho dele, de vê-lo evoluir como ser humano. Ele vai sofrer bullying, que eu percebi até agora, ele é um pouco arteiro, faz bastante bagunça. Ele responde bastante, sempre tenta debochar, brincar bastante com a tia dele, a Anneli. A Rosa é uma menina muito alegre, sorridente, que não aceita que fale mal do que ela ama. Por isso que ela defende tanto o Christian, porque ela não aceita ver o bullying acontecendo na vida dele. Bom, eu faço o papel de Cândida, é uma personagem diferente, apesar de todas que eu já fiz dentro da minha história de 60 anos de novela e televisão. Mas é uma novela rural, eu nunca trabalhei numa novela rural. É uma novela de Brasil, interiorzão. E a vida difícil e os amores de uma cidade pequena. E eu acho então que é muito interessante, eu moro numa casinha de madeira, pobrezinha, na beira de um rio. Eu faço uma dona de um cabaré, é meio cabaré, meio bordel. E eu seria a dona das mulheres todas e dos homens todos. Então, é diferente, é uma composição de uma mulher mais velha, de uma mulher sábia, que conhece a vida de todo mundo. Gente, isso é uma maravilha, né? O Kevin é um garçom e quase que filho da Cândida, porque está naquele espaço há muito tempo. O Kevin vai divertir as pessoas, ele tem amores, ele tem questões. E é um personagem muito divertido de fazer e um núcleo muito divertido de participar também. O bar da dona Cândida se chama Night and Day. É um bar que é movimentado durante a noite, durante o dia também, mas muito, principalmente a noite, né? Onde todo mundo da novela vai passar naquele bar ali. E o Nando Galego é o cantor daquele ambiente. Eu animo as festas, eu faço aquilo lá virar um cabaré mesmo, né? E a gente canta músicas raiz, a gente canta músicas autorais, a gente canta música moderna. Tudo no meio do sertanejo, claro. Ela vem com a missão de desmistificar muita coisa do universo de pessoas trans. E ela tem um desejo infinito de ser amada e de ser abraçada por toda a população lá de Nova Primavera, a partir da sua existência mesmo, né? E ela é a fiel escudeira de dona Cândida, que é nada mais, nada menos que Suzana Vieira, gente. Então, é isso. Vou dizer o quê depois disso? Depois que falou em Suzana Vieira, vou dizer o quê? Não tenho o que falar, o que dizer. É, a Yandara é uma menina super sonhadora, corajosa. Ela tem muita clareza no que ela fala, muito determinada. Ela sonha em ser modelo. Então, eu comecei como modelo, então eu sei bem como é esse sonho. Terra e Paixão é uma novela épica. É uma história de amor e superação. Mas é mais que tudo uma história de reparação pela justiça. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Música